Cidade Alerta de volta com informações, com mais um pedido de ajuda sobre o desaparecimento de Rafael Bezerra Gama de 38 anos. Você acompanhou o sofrimento da família desse homem que registrou o desaparecimento dele e são muitos dias sem notícia do paradeiro desse rapaz. Uma família que está desesperada, por várias vezes você acompanhou aqui o relato dessa família que está sofrendo. A mãe do Rafael que está acamada, a família que não sabe mais a quem recorrer em busca de notícias. E hoje, mais uma vez, a equipe do Cidade Alerta Minas recebe aí a família do Rafael. Marion Dori está ao vivo com a gente aqui no Cidade Alerta Minas porque nós não perdemos a esperança de encontrá-lo, não é Marion? As buscas continuam, o caso continua sendo investigado e a gente vai continuar dando todo o suporte necessário na esperança do Rafael voltar para casa. Exatamente, Luciana. Olha, desde o dia 22 de novembro que o Rafael está desaparecido, que a família dele não tem mais informações sobre o paradeiro dele. Eu vou conversar agora com a Orvânia Cardoso, que é tia do Rafael, para a gente entender, saber mais detalhes dessa situação. Boa noite para você, para a senhora Orvânia. Tem alguma suspeita do que pode ter acontecido com o seu sobrinho? Não, até hoje. Boa noite a todos. Não, até hoje não temos nenhuma suspeita. Ontem nós procuramos a delegacia. Fomos muito bem recebidos pela doutora Daniela para procurar mais detalhes, né? De repente para acalmar mais a família, mas eles estão bem empenhados, né? Eles normalmente nos dão muitas informações, mas nenhuma precisa porque depende deles, né? E ele tinha algum problema de saúde, envolvimento com drogas? Qual que era o perfil dele? Não, não tinha. Trabalhador, trabalhava com o pai na empresa, muito inteligente, estudioso, muito educado, fazia uso da cerveja, né? Então não gostava de bebida de dose e não era usuário. E o que aconteceu quando ele foi visto pela última vez? Qual foi a situação do seu sobrinho, Rafael? Então, nós fizemos, rastreamos ele, ele saiu de casa, foi para a distribuidora comprar a cerveja e comentou que ia para o supermercado. Antes disso ele tinha trabalhado normalmente? Trabalhou normalmente com o pai, ele trabalha com o pai. Ele é o braço direito e esquerdo do pai. Ele é o tudo lá na firma. Então, ele saiu, foi nessa distribuidora onde tem os amigos, mas ele não é de ficar em bar, bebendo. Então ele compra a cerveja e vai para a casa da minha mãe. E ele saiu e falou que ia para o supermercado. Quando foi X horas da noite, a minha irmã perguntou se ele estava lá em casa. Eu falei, não, não falei com ele hoje. Aí, ficamos esperando até mais tarde, né? E aí já não tivemos mais sinal de celular. Nem ela conseguia e nem eu conseguia. E ficamos esperando. Mas nesse tempo nós ficamos ligando, tipo o AI, a medicina, né? Procurando alguma informação. E nada. Quando chegou na quarta-feira, nós tivemos informação que ele esteve na chácara do meu irmão, sentido prata. Onde ele pôs uma roupa na mochila, porque ele tinha algumas peças de roupa lá, porque ele ajudava meu irmão na chácara. Alguns finais de semana. E ele pegou sentido prata. A última vez que ele foi visto foi na rodoviária. Então, quando teve essa informação da rodoviária, minha sobrinha foi, meu cunhado foi atrás. Foi o último. Mostrou o celular. Realmente, ele esteve na rodoviária, ele comprou um lanche, ele pagou com a nota de 50 reais, que a moça falou. Até comentou, eu tenho certeza que é ele. Inclusive, um rapaz muito educado. E realmente. Sabe? Muito cordial, muito prestativo. Então, não tivemos mais informação. Nem uma. Sabe? Nós temos o grupo dos amigos dele, que estão nos ajudando desde então. Grupo da família, Instagram, Facebook, do Brasil inteiro e até do exterior, que nós temos parentes lá. Então, assim, já agradecendo a vocês, porque vocês é a terceira reportagem, né? E que abrange todos no município e o Brasil inteiro. E as pessoas que estão nos ajudando através de orações, vibrações, sabe? E nós não paramos, não. Nós vamos na rodoviária X vezes por semana, até duas vezes por dia. Nós rodamos as praças. Nós vamos em vários lugares para ter ali, sei lá, aquela esperança, né? De encontrá-lo. Mas, até então, nada. E o celular que foi rastreado já não está mais dando sinal? O que que aconteceu? Não, não. Ele já não estava dando sinal desde que ele saiu. A última vez que ele foi, que deu sinal, foi no Mansur. Dali pra frente, não deu mais sinal o celular. E a informação que se tem é que ele foi a pé até a chácara do mar. É, segundo a polícia do tio. É, do tio. Ele foi a pé até a chácara, né? E de lá, segundo o que informaram também, ele foi a pé até o Prato, a cidade do Prato. E aí, qual que é o contato pra caso alguém tenha informações sobre o seu sobrinho, sobre o Rafael? É, seria a polícia, né? Que vai nos ajudar bastante. Vocês, né? Da Paranaíba Record. E nós temos os contatos, que eu penso que vocês estão postando as fotos dele, que tem contato da minha sobrinha, do meu irmão e o meu telefone também. E eu disse que denúncia, né? Porque, porventura, alguém tenha visto, alguém... Porque, de repente, ele... Sei lá, questão de memória, ele surtou, ele tá perdido. Então, se alguém ver, eu faço um apelo, gente. Por favor. É um apelo de tia, um apelo pela mãe, pelo pai, que os dois estão, assim, super desesperados. Meu cunhado trabalha, porque é a sobrevivência da família. Mas aí eu peço pra vocês, né? E se alguém tiver algum contato pra aliviar a gente. Nós esperávamos que no Natal nós íamos ter uma surpresa. Quem sabe o novo, né? Com certeza. A gente vai trabalhar por aqui também pra que isso aconteça logo. Olha só, com relação às características, né? Ele foi visto, foi uma testemunha que o viu ali na rodoviária do Prata, foi isso? Foi, foi uma funcionária de uma lanchonete. Entendeu? Então, são várias fotos que nós postamos. A última vez, suposição que ele foi visto em Uberaba. Então, imediatamente, meus irmãos foram até Uberaba. E nós tínhamos uma esperança muito grande que era ele, muito grande. E a pessoa que olhou a foto falou, era ele mais magro, barbudo e, assim, cabeludo, né? Porque, de repente, se tá comandarilho, ele não tá se cuidando. Mas meus irmãos passaram quase que o dia lá e... E a suspeita é que ele estaria com uma mochila, né? Que ele teria pego na chácara do time. É, é essa suspeita que, segundo a informação da moça da rodoviária, né? Só. Que era uma roupa que ele tinha lá porque ele ajudava meu irmão a fazer o serviço na chácara. E os amigos, os parentes, os familiares já foram vasculhados às residências? Já, 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 todo mundo. E eu penso que ninguém ia, né? Ao vê-lo ou, de repente, ninguém ia acobertar, né? Vendo o sofrimento de toda a família. Então, procuramos, é como eu te falei, tem um grupo de amigos, grupo de parentes. Tem vários grupos à procura do Rafael. Tudo que podia ser feito? Nós podíamos e estamos fazendo. Nós estamos fazendo e tudo, através, é só Deus. Nós estamos contando com ele ali, né? E a polícia já falou quais são os próximos passos da investigação? Ontem, não. Não entramos muito nesse detalhe. É só isso, né? Que eles estão averiguando o que eles são. Eles, nesse caso do Prato, eles entraram em contato conosco. E que daí que o meu cunhado foi, né? Imediatamente. Mas, chegando lá, não era ele. Então, são essas informações. E, na verdade, eles não passam muito, né? Porque é sigiloso, né? E nunca tinha acontecido isso antes? Não, não. Dessa forma, não. Nunca tinha. É muito tempo. Já são quase 40 dias. Já são quase 40 dias. Então, não sabemos. E o temperamento dele é tranquilo? É tranquilo. Ele é muito calmo. A gente fala muito que ele é muito parecido com o meu pai. E tranquilo. Não tem, assim, o que não era agitado. Tranquilo. Se dava bem com todo mundo? Com todo mundo. Com todo mundo. Vizinhos, conhecidos. Tem pessoas que conheciam o Rafael pequeno. Estão, assim, super sensibilizados. Pequeno. Né? E de todas as idades. Porque conheciam. Tem aquele carinho. Até hoje. Ele é muito querido. Então, por isso que eu falo. Rafael, se você estiver nos vendo, volta, cara. Não tenha vergonha de voltar, tá? Nós estamos te esperando. Sua avó, seu avô, o Gama, o Edson Gama. Chora por você, minha mãe, seus pais. Todo mundo. Então, volta. Não tenha vergonha de voltar, não? Nós estamos te esperando de braços abertos. Muito obrigada, viu, pela entrevista, pelas informações. Muito obrigada mesmo. Aí, o apelo, então, da tia do Rafael, Luciana, para que quem puder ajudar, né, com informações sobre ele. A última vez foi visto, então, na rodoviária ali da cidade de Prata. Até o momento, não há mais informações, né, do paradeiro dele. Já são quase 40 dias, como ela mesma falou. A última vez que ele foi visto foi no dia 22 de novembro. A gente também segue acompanhando esse caso por aqui. E, com certeza, a família vai contar com a gente para ajudar a reencontrar o Rafael, não é mesmo? Com certeza, Marion. Nós estamos aqui com a esperança acesa, trabalhando de todas as formas, fazendo a divulgação necessária, indo atrás das autoridades, compartilhando as fotos. Você que acompanha o Cidade Alerta viu aí que nós deixamos o tempo inteiro os registros do Rafael para que você veja bem o rosto desse rapaz. Ele que tem um sorriso aí muito marcante, um sorriso bonito, largo, alegre. E era assim que ele sempre estava, sorridente, feliz, junto com os amigos, tomando a cervejinha dele, brincando, sendo muito amado e muito querido por todos e retribuindo da mesma forma todo o afeto que ele recebia. Rafael, desde o dia do desaparecimento, movimentou aí uma multidão atrás dele. Você acompanha até hoje nas redes sociais postagens, posts no Instagram, no Facebook, compartilhamentos aí no WhatsApp, em grupos. Eu peço para que você faça esse movimento agora de novo. A família ainda não teve pistas, a investigação está em andamento. Há uma esperança muito grande de que ele esteja bem, de que ele esteja vivo e a gente acredita nisso, assim como a família. Mas eles estão desesperados, precisando do nosso suporte, do nosso socorro. Rafael Bezerra, desaparecido desde o dia 22 de novembro. Qualquer informação que você tiver, pode entrar em contato conosco no WhatsApp do Cidade. O número está aí na tela, 9988-29988. Estamos abertos aí a absolutamente qualquer informação sobre o paradeiro do Rafael. E se alguém que o conhece, sabe onde ele está, está nos assistindo, faça esse apelo para ele, para que ele volte para casa. A família está lá de braços abertos para recebê-lo.